Então, professor Caio, muito obrigada novamente, obrigada a todos os presentes nessa oficina. E o professor Caio, agora não sei se eu vou falar certo o sobrenome, viu, professor Caio? Acho que é um sobrenome italiano, né? Como que se pronuncia? Chiariello? Caraca! Acertou, Chiariello, muito bem! A Jane te passou, né? Como é que se pronuncia? Não, eu fiquei pensando, gente, italiano, meu Deus! É isso mesmo, acertou. Pouca gente acerta, já vi charelo, chinelo, amarelo, já fiz de tudo. Parabéns! Semana passada eu errei o nome do professor Antônio, mas, ó, gente, agora eu tenho um bônus, né, que eu acertei o sobrenome difícil do professor Caio. Então, o professor Caio Chiariello, da FACE, tem experiência em pesquisa e extensão em economia solidária, cooperativismo e trabalho associado. Nós temos muita honra, professor Caio, de recebê-lo aqui e aprender contigo. Então, esse espaço é seu, fique à vontade e nós vamos ficar aqui aprendendo contigo, tá bom? Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado, Sheila. Queria, antes de mais nada, agradecer aqui o espaço, o convite, né, feito pela professora, minha colega Jane, lá da FACE, né, que, junto com outros colegas, é uma extensionista profissional, né, gosta, né, tem dedicação, e que bom, né, que ela venha, esse trabalho de vocês, esse projeto, né, eu também sou extensionista e tem vários colegas também que fazem isso, né, é o, é a contribuição da universidade para além muros, né, no caso, o nosso campus lá não tem muros, ele tem, tem os com a área a 14 quilômetros de distância e tal, tem o aeroporto do lado, mas é bom a gente voar, pegar uma ponte aérea, né, nesse, dentro da nossa missão, da universidade, e ir para além das nossas fronteiras, nós temos as atribuições de ensino, pesquisa, mas a extensão, especialmente, é um ponto carinhoso que a universidade tem que tratar junto com a comunidade, ao do entorno, né, não existe uma universidade conjante, desenvolvida, com a região onde ela está, que não acompanha esse, esse desenvolvimento, pelo menos essa, essa, essa paixão por fazer mais, por fazer diferente, né, e a gente traz da universidade algum, alguma experiência, em saberes, alguma trajetória, e troca isso de forma muito, muito gostosa, com a, com a cidade, com os conviventes, com o pessoal da região, como a gente está fazendo aqui hoje, né, então, hoje é uma celebração, né, da, da ação da universidade de extensão, a universidade pública, gratuita, né, tão, tão castigada, ultimamente, né, tão, tão mal falada, né, um negócio deprimente, mas que ações como as nossas de hoje, tal, mostra que a gente tem, tem obrigação de fazer isso, que faz parte do nosso tripé, ensino de extensão, mas tem também o carinho, o acolhimento, o reconhecimento da comunidade, que nós podemos contribuir de alguma forma, fora da nossa atividade docente, ou seja, colocando conhecimento, a luz do conhecimento, que hoje, tão, tão importante, né, para sercial, o biscorantismo, reducionismo, simplismo, o mundo é complexo, a vida é complexa, a produção do assentamento é complexa, a vida no assentamento é complexa, vamos trabalhar isso para conseguir, dentro desse conjunto de complexidade, de vários conhecimentos, saberes, intuições, trajetórias, vivências, experiências, o que que pode ser conjugado, o que pode ser somado, para que, como a gente vai falar hoje, de forma conjunta, amistosa, solidária, conseguir gerar riqueza, gerar trabalho, gerar renda, gerar emancipação, gerar conhecimento, gerar lugar no mundo, voz, vez, então, acho que essa experiência do projeto de vocês, faz toda, faz todo sentido nesse, nesse grande, nessa grande constelação, de produtores, professores, alunos, pessoas, cidadãos, que estão aqui se reunindo, cada um contribuindo com aquilo que consegue, consegue ofertar, de presença, de dedicar o nosso tempo para isso, então, vocês estão de parabéns, e eu que agradeço o convite, a minha experiência, desde graduação, eu trabalho com a economia solidária, toda a minha trajetória é embasada nisso, tem outras atividades, trabalho e tal, mas, para mim, é muito prazeroso, oi, Paula, é muito prazeroso, estar aqui com vocês hoje, vários colegas aqui de faculdade, de universidade, e vou roubar um tempinho de vocês aí, para colocar um pouquinho de ideias, bater um papo, eu fiz um material aqui, sobre a forma de uns slides, só para guiar, para ter depois, a professora Jane, vai pegar esse material, quem quiser dar uma olhada depois e tal, é só, é uma lousa, porque agora a gente está no mundo virtual, é uma lousa, uma lousa virtual aqui, só para eu não perder alguns raciocínios, e gostaria que ao longo da minha fala, fosse, se a gente estivesse em uma sala, que saudade, se a gente estivesse em uma sala, em uma reunião de grupo, nós aqui no Calor Humano, presente, a gente trocar ideia, olhava no olho, e vai conversando aqui, podem parar, podem me interromper, tem o levanta-mão, então, fiquem muito à vontade, para me parando, se eu acelerar, se faltar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa na hora, uma experiência que eu trago aqui, fiquem muito à vontade, a gente vai fazendo muito mais uma roda de conversa virtual, do que uma palestra, então, a minha pegada é nesse sentido aqui, começar falando, minha trajetória, rapidinho, eu sempre trabalhei com a economia solidária, pesquisei isso na graduação, fiz mestrado, fiz doutorado sobre o tema, terminei agora um pós-doutorado em administração pública, tratando do tema orçamentário, saí um pouquinho da parte de produção, eu trabalhei com, eu fiz mestrado, doutorado em engenharia de produção, na UFSCar, e trabalhei com organização do trabalho, formas de gestão de cooperativas populares, de empreendimentos de economia solidária, e de uns anos para cá, depois, fui pesquisar como que, onde que a economia solidária, o cooperativismo popular, estava dentro do orçamento federal, onde estava? Estava perdido? Porque, na verdade, uma das grandes questões da vontade política, da agenda governamental, é incluir as suas pautas dentro do orçamento, ou seja, liberar recurso público, sob a forma de projetos, para contribuir com a consecução de políticas públicas, para incentivar um setor importante, que emprega, que a dotação, a gente vai falar disso, que a dotação em mão de obra, em força de trabalho é tremenda, então, como é que o poder público faz isso? Esse foi um estudo que eu fiz ano passado, estou começando agora a publicar e tal, então, são várias, a economia solidária, se você quiser, ela pode estar em vários momentos aí, da pesquisa, da percepção de política pública, governo, produtores, universidade, né, então, ela se espalha um pouquinho em vários ramos, em várias conotações, né. O que é economia solidária, que a gente chama de economia solidária, alguns autores, né, vão dizer que é um paradoxo, né, que é um negócio contraditório, solidariedade versus economia, como é que fica isso, você é economicista, é dinheiro, renda e tal, ou solidariedade, né, relação com o próximo, relações sociais, relações afetivas, o que a gente tenta sempre colocar é que é possível fazer a conjugação desses dois momentos, tá, é fundamental que eles existam, tá certo, e a economia solidária, ela tem esse papel, através da cooperação, através da fraternidade, né, do gostar das pessoas, de trabalhar junto, trabalhar com, e não trabalhar para alguém, né, então, tem essas mudanças de visão de mundo mesmo, de visão do seu lugar no processo produtivo, no processo de geração de riqueza, de, depois de tomar essa riqueza, né, como é que funciona, né, para onde vai o grosso da produção, para onde vai o que a gente chama de valor agregado, para onde vai a riqueza gerada, fica na mão dos trabalhadores, fica na mão dos produtores, fica na mão do intermediário, fica na mão do banco, fica na mão do dono, do dono das máquinas, fica na mão do dono da empresa, né, quem está, quem está se apropriando da riqueza gerada pelo trabalho, né, e a economia solidária vem justamente a questionar esses, esses pontos de vista, e se perguntar, olha, há possibilidade dos trabalhadores, organizadamente, os produtores, de forma organizada, de forma autônoma, de querer participar, formar organizações, que a gente denomina empreendimentos econômicos solidários, sob a forma de associações, sob a forma de grupos, de produtores, sobre a forma de cooperativas, já regulamentadas e tal, que é um pouquinho mais sofisticado, sob a forma de grupos de mulheres, coletivos de jovens, então, tem uma série de formas do que a gente chama num grande arco, que é a ação coletiva, né, que é justamente para tentar criar forças a partir das fragilidades que individualmente as pessoas, os produtores, os trabalhadores teriam, tentar juntar essa energia com alguns objetivos em comum, né, então, a economia solidária, ela tem esse papel de, de buscar, fazer essa junção de pessoas, trabalhadoras, com ideais comuns, geralmente com trajetórias parecidas, claro, as identidades entre as pessoas é fundamental, muitos empreendimentos de economia solidária são locais de pessoas que cresceram num local, que trabalham em determinada atividade ou de artesanato, ou produção agrícola, ou produção urbana, ou prestação de serviço, de pedreiro, de produto de limpeza, né, de várias, várias identidades que as pessoas, os grupos sociais vão tendo, que acabam olhando um pro lado do outro e falam, olha, sozinho tá difícil, será que em conjunto a gente consegue andar mais rápido um pouco? Então, a ideia é essa, né, a ideia é essa, essa percepção de que sozinho é complicado, individualmente as barreiras, né, a corrida é mais cansativa, um abraçado com o outro a força maior e consegue progredir, tá, então, esse que é o coração um pouco da economia solidária, e aí eu vou falar um negócio importante, é uma solidariedade baseada não só nessa união pessoal, nessas relações afetivas, de amizade, de familiaridade, de coleguismo, de trocar uma ideia, de tomar um tereré, de tomar uma gelada, de fazer toda essa parte de convívio social, o qual, infelizmente, nós temos impedidos há um ano, né, mas esse convívio social, conseguir com que ele se dê também no campo da produção, no campo profissional, no campo do trabalho, no campo da produção e geração de trabalho e renda, produção, com qualidade, com boa performance, com eficiência, com efetividade, sabendo os momentos diversos de trabalhar conjuntamente, o que acessar, consegue ter fôlego para atividades mais longas, atividades de longo prazo, às vezes perdas no curto prazo, no coletivo você amortece melhor do que sozinho, então você consegue ter fôlego para dar retomada do processo produtivo, errou aqui, errou a mão, sozinho, às vezes vai para o buraco, junto você consegue amortecer um pouco, então eu vou falar um pouquinho dessas vantagens já já, então é uma solidariedade baseada em ganhos também, solidariedade traz vantagens, a solidariedade trazendo também perspectiva de melhoria de qualidade de vida, só a fraternidade, só o amor são importantes e tal, mas tem aquela velha frase, a pobreza entra pela porta, o amor pula pela janela, então não existe solidariedade em situações materiais fragmentadas, em precariedade material, em fome, em pobreza, é outra, a gente pensa numa solidariedade como uma força coletiva de pessoas juntas que conseguem objetivos de conseguir transformar a sua realidade para melhor, então essa é a pegada da economia solidária que eu trabalho, que eu sempre penso, de solidarizar a riqueza, de solidarizar a vida com boa condição de consumo, comer bem, ter acesso aos bens e serviços que muita gente tem, que muita gente mais, com maior poder acreditivo tem, por que os produtores da reforma agrária não podem? Por que são cerceados disso? Por que não podem fazer a gestão dos seus próprios empreendimentos? Por que não podem tomar as rédeas do seu destino, do seu lote, em conjunto com outros colegas, com outros parceiros? Por que não pode? Por que não pode abrir o seu negócio? Por que não pode comercializar ele mesmo? Por que não pode falar com o dono do supermercado? Por que não pode fazer negociação de matéria-prima? Por que não pode bater na porta do Banco do Brasil e batalhar para o financiamento em condições melhores? Por que tem que ficar fechado, aquele negócio, aquele pesadelo que existe, desse mundo fechado, desse mundo mais restrito, dos produtores rurais? Isso é uma falácia, mas é uma falácia que pega, que ela tem aderência, que é um discurso muito perigoso e eu ouço ele desde sempre, que os produtores da agricultura familiar, de assentamentos, são muito bons para produzir, tem força, tem braço, tem perna, fica embaixo do sol e vai, levanta às cinco da manhã e para de trabalhar às sete da noite e vai, vai, isso é muito bom para produzir, mas não se metam a gerir, fazer gestão, igual o professor Antônio, contabilidade, controlar custos, não, isso aí deixa, deixa para outras pessoas, deixa para o atravessador, para o administrador, para o dono da empresa que vai comprar a sua produção, não faça levantamento de preço, custo, não tenha barganha de brigar por melhor condição de preço, fiquem na sua, fiquem recolhidos ao mundo rural e deixa que os doutos trabalhem essas questões, então, esse é um discurso que pega, infelizmente pega e como o Antônio falou na aula passada e eu vou conversar hoje também, vamos tentar botar isso por baixo, por terra, tá bom? Ou seja, é possível sim organizações coletivas, é possível empreendimentos cooperativas, populares, tem exemplos disso, exemplos muito, muito, de bom desenvolvimento, de bom retorno financeiro e pessoal para as famílias que deles participam e eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, tá, então, essa que é a pegada da minha fala, tá, é conversar sobre uma economia solidária, empreendimentos solidários, cooperativas, associações, mirando o bem-estar, mirando a qualidade de vida material e pessoal também. Vou, tudo bem, Sheila, Jane, posso colocar uns slidezinhos aqui, eu vou falando, tal, a gente vai conversando e mãozinha. Pode sim, fica à vontade, professor. Valeu. Vamos lá. Só um instantinho, a gente já está se familiarizando aqui com essa, com essas apresentações aqui, ó. Só um minutinho. Vai, vai, vai. Só um segundinho. acho que foi a Jane que contou pra mim que um dia ela estava dando aula e toda bela e formosa na aula, e os alunos foram a professora, mas a gente não está vendo sua aula. E ela fala dos slides, acho que foi a Jane que comentou comigo. Já fiz isso também. É, a gente se produz, se arruma tudo e depois não aparece, né? Então, lá vai, ó. Só pra guiar a nossa conversa aqui rapidinho, tá? Economia solidária, você vê essa ilha de palavras aí, de termos, né? Economia solidária, trabalho, produção, finanças, comunidade, igualdade, alternativa, iniciativa, apoio, projetos, alternativa, viabilidade. Então, é uma salada de termos aí que a gente tem que pensar nelas quando a gente vai pensar numa economia solidária, no cooperativismo popular, no associativismo de caráter popular, tá? Só um instantinho. peraí. Foi. Aqui, a economia solidária, né? O que eu falei no comecinho, a economia mais solidariedade, é possível? É. É possível, tá? A economia solidária no Brasil, ela tem, ela tem um histórico, né? Que é mais, mais das antigas, vai, já deve ter esse recorte, que ela surge mais ou menos dos anos 1990, primeira metade dos anos 90, um termo cunhado pelo professor Paul Singer, né? Ele era professor da USP, um militante do movimento trabalhista durante toda a vida, tal, e faleceu faz poucos, poucos anos, faz uns dois anos, ele foi, inclusive, o secretário da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senais, de 2003 a 2016, quando a Senais foi extinta, né? Ele foi o secretário, fez várias ações de Economia Solidária, vários levantamentos, mapeamentos, para entender a Economia Solidária no Brasil, e também, através da ação orçamentária, eu pesquisei isso, fazer um guarda-chuva com outras, outros ministérios, outros, outros entes federais, para conseguir juntar um recurso legal, para conseguir fazer várias, várias ações de política pública para a Economia Solidária no Brasil, tá? A Senais foi muito importante, mas nos anos 90, teve um contexto brasileiro de elevado desemprego, principalmente, a partir de 95, 96, né? A gente teve a questão do Real, a questão da banda cambial, que prejudicou enormemente a produção nacional, o decréscimo da produção, o fechamento de várias empresas nacionais, e, ao melhor, alargando as fileiras do desemprego formal, né? Alta informalidade, e, a partir dessa informalidade, até mesmo desse desalento que o Montalice apresentou, fica, acabou ficando como opção de vários, por vários trabalhadores, vários grupos de trabalhadores, a cooperação. Ou seja, a situação está tão ruim que ou a gente se junta, ou sozinho vamos para o buraco todos juntos. Então, a partir dos anos 90, começa a ter uma ação de formação de associações, grupos de bairro, cooperativas populares, tá? Bastante diversa, tá? Bastante formatos. Mas todos esses no arco da economia solidária, pensando que esses próprios trabalhadores e trabalhadoras pudessem fazer o seu próprio negócio. Não é o empreendedorismo que a gente conhece do indivíduo, né? Que tem o capital social, que empreende, injeta seu capital, não. É uma ação coletiva, geralmente feita por trabalhadores e trabalhadoras sem condições de capital, com baixa formação profissional, tá? Em atividades em que o trabalho manual muitas vezes é muito requerido. Então, pouca tecnologia, pouco aspecto formal, mas que conseguem, com o tempo, produzir, garantir a sobrevivência, garantir a dignidade material e, aos poucos, conseguir crescer o empreendimento, tá? A gente tem experiência de empreendimento de economia solidária de mais de 20 anos, mais de 30 anos, né? Nas cidades, no campo, no caso urbano, que está aqui no slide, cooperativas e associações formadas para produção e prestação de serviços, né? Um exemplo forte disso são as cooperativas de resíduos sólidos, as cooperativas de catadores, de material sólido, né? Que prestam um serviço fantástico para a sociedade. Eu participei de alguns eventos já com eles e, assim, eu sempre encargo que quando passa o pessoal da coleta, sabe? Se não tivesse uma sociedade um pouco mais de atenção para eles, as pessoas saíram na rua e bateriam palmas para eles. Eles prestam um serviço social, eles recolhem, tem uma ação importante que evita transbordamento de canaletas de esgoto, ou seja, é um serviço social que eles fazem que, muito além da produção, da reciclagem, fora o reaproveitamento dos materiais descartados, né? Quer dizer, são empreendimentos que geram trabalho, renda, tiram pessoas de situação de trabalhar perto do lixo, de situações desumanas, de vivência, de trabalho, indignas, inclusive, de condição de vida e conseguem resgatar vários desses trabalhadores para trabalhar nas linhas de produção das cooperativas, na coleta, nas ruas, né? Então, é um trabalho social e de cidadania enorme que eles fazem que a gente tem que tirar. Eu bato palma toda vez que eles passam perto de mim porque eles são os novos heróis que a gente tem visto aí uns tempos para cá e esse pessoal tem que ser colocado na lista junto com os profissionais da saúde, né? No caso. Voltando um pouquinho, então, esse é o caso urbano, bastante representativo que a gente tem, fora associações de construção civil, artesanato, material de limpeza, são várias experiências no meio urbano, Dourados tem bastante dessas experiências, né? Copiladas, né? Ao longo de vários anos que fazem com que esses empreendimentos de poucas pessoas, de característica familiar, de bairro, tal, consiga gerar trabalho e renda em um cenário complicado de desemprego. E esse cenário, que eu vou falar aqui é muito engraçado, esse cenário dos anos, engraçado não, é nada engraçado, é irônico, esse cenário dos anos 90 de alto desemprego é o que nós estamos assistindo hoje, principalmente no contexto mesmo anterior e pós-pandemia, inter-pandemia, durante a pandemia, nós verificamos a queda do emprego formal, isso já estava acontecendo há vários anos, uma elevação da informalidade e agora com a tragédia que assola, especialmente o Brasil, hoje nós, acho que a gente vai bater 3.600 mortes pela pandemia, é um negócio avassalador. Então, essa realidade para o mundo do trabalho também vai ser muito chocante e, novamente, eu estou aqui hoje por conta disso, né? A economia solidária volta a ser conversada, ela teve um pouquinho de amortecer, murchou um pouquinho nos últimos 10 anos por conta do pleno emprego, quando tem bastante emprego a economia solidária dá uma sumida, quando o desemprego explode a economia solidária aparece, né? A gente chama esse de um fenômeno anticíclico, ou seja, a economia solidária começa a bombar em momentos ruins da economia e do emprego, olha que curioso, né? E esvazia quando tem emprego, tem mais oportunidade, normal, faz a sua função econômica e social, mas nós estamos na véspera, na minha opinião como analista, de estar assistindo um momento de volta da economia solidária, do arranjo de trabalhadores, já tem cooperativas do pessoal que faz entrega, dos entregadores, plataforma, só que assim, uma economia solidária em plataforma digital, em aplicativo, né? Uma outra economia solidária, um outro arranjo de trabalhadores, olha que legal, olha que louco, né? Então a gente pode ter uma nova, uma economia solidária 2.1, século XXI, com todos os artefatos e as tecnologias, né? que a gente pode ter acesso. Oi, Jane. Acredito que seja 4.0. 4.0, Luiz, 2.1 já foi. Faz tempo, né, que eu estava no 2.1, mas quando eu era jovem, era 2.1, agora já não sou mais jovem, é 4.0. Obrigado por me lembrar que eu não sou mais jovem, viu, Jane? Pode voltar? Aqui, ó. E, dentro desse cenário aqui no que o Brasil vivenciou, uma das experiências formidáveis e que foi objeto de observação, de políticas públicas, de pesquisa, né, é o meio rural, as cooperativas populares criadas, desenvolvidas e vitaminadas ao longo do tempo nos assentamentos de reforma agrária no qual o Itabaraty se encaixa. Aliás, como o maior assentamento da América Latina, né? Hoje eu fui divulgar para uns colegas de fora, de outros lugares, ah, legal, vai ter, ó, eu vou falar com o pessoal do maior assentamento da América Latina, cara, olha que legal. Os caras, pô, é mesmo? Eu falei, é. É no MS, no município de Ponta Porã, no sul do estado, pô, quero ir lá, me fala depois e tal, vou entrar na sala. Legal, né, quer dizer, o Itabaraty, ele tem uma, ele tem um lugar na história dos assentamentos de reforma agrária no Brasil e como um exemplo muito positivo, né, de desenvolvimento. Vocês têm, a gente fala, né, isso é uma cidade, o Itabaraty, né, é uma cidade em si, tem vida própria, tem desenvolvimento local, tem comércio, tem cooperativas que eu sei, tem associações que eu sei, mas vou provocar vocês depois para bombar, né, bombar ainda mais esse espírito coletivo que já é presente lá, tá? Vou tomar essa liberdade para provocar vocês no melhor sentido possível. Então, reforma agrária, assentamentos, é um dos corações, para mim, na verdade, é o coração do cooperativismo popular no Brasil, é a experiência das cooperativas populares, das suas várias modalidades, dos vários grupos sociais, do MST, da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, onde várias, vários exemplos que a gente tem da agricultura familiar, né, que são, na verdade, fizeram uma transformação da produção agrícola, da agricultura familiar no Brasil nos últimos 20 anos, não por acaso, são responsáveis da nossa alimentação. Não é o agrão legal, se tu tem o seu lugar, legal, legal, mas quem coloca a comida na mesa da sociedade, na minha mesa, da minha família, da minha casa, é a agricultura familiar da região onde a gente está, onde a gente vive, né? Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Passando um pouco, falar um pouquinho, então, tendo esse contexto e dentro dessas provocações que eu gostaria de fazer aqui hoje, né, falar um pouquinho, como eu disse no começo, essa solidariedade junto com a perspectiva da economia, tá, e vender um pouquinho aqui o peixe, fazer um pouquinho dessa provocação, né, das vantagens da cooperação, das vantagens da ação coletiva, as vantagens que a gente vai ter quando, não só em forma de termos sociais, de agregar os laços, né, de reforçar os laços com a comunidade onde se está, também vantagem econômica, vantagem material, né, e a provocação aqui começa, vantagens na compra, vamos pensar nos momentos do empreendimento de economia solidária, o momento da associação, os momentos da cooperativa, os momentos do grupo de pessoas que estão ali com intenção de fazer uma atividade produtiva, iniciar um processo produtivo, um empreendimento, tá, vantagens na compra, olha que interessante, tá, ou seja, compras de insumo e matéria-prima de forma mais vantajosa, melhores preços, com melhores condições de entrega, melhor qualidade do produto, prazo e forma de pagamento mais facilitada, divisão de tarefas, aumento do poder de negociação. Então, olha que interessante, às vezes eu brinco com esse exemplo que eu já trabalhei com piscina, junto com o pessoal que trabalha com piscicultura. Então, o cara quer fazer o tanque lonado dele, beleza, fez o tanque lonado, pequeno, tal, restrição orçamentária, pouco dinheiro e vai comprar levino, né, aí ele liga pra uma firma do Paraná, lá de Maringá, pra comprar levino. Pô, eu queria comprar 10 mil alevinos. Pô, 10 mil, é, quanto vocês me fazem? Ah, a gente faz 10 mil alevinos, 500 reais. Ah, e vocês entregam? Não, quem entrega? 500 reais, vai comprar 500 reais e quer que eu leve de Maringá a Ponta Porã, no assentamento? Vocês estão, não é viável economicamente. Bom, mas é 500, você não faz uma barra? Não, 500, assim, se quiser, vem buscar. Tá aqui parado, se não quiser comprar, outro compra. Beleza, aí liga o representante de compras da cooperativa, da associação, que representa 30, 40 produtores, tá, que ao invés de comprar 2 mil alevinos, vai comprar 50 mil alevinos, 100 mil alevinos. hora que ele liga para a empresa lá de Maringá, eu queria fazer uma consulta de compra, tal, ah, o que vocês querem? A gente quer 100 mil alevinos, o cara, opa, 100 mil? Mas quando? Sai o caminhão amanhã para entregar para vocês? Não, não, sem dificuldade alguma, parcelamos, se 2, 3 vezes, tranquilo, faz boleto, faz promissória, faz do fio do bigode, vocês querem 100 mil alevinos? O cara faz qualquer negócio para medecer mil alevinos. Estou falando do alevino, pode ser a semente, pode ser o fertilizante natural de preferência, ou seja, pode ser qualquer entre a matéria-prima e dos insumos que a compra coletiva vai ser sempre mais vantajosa em todos esses termos que estão listados aí do que a compra individual. Faz sentido? Em termos econômicos, faz todo sentido, pessoal. Ou seja, vantagens na compra, matéria-prima, melhor condições de preço, parcelamento, condições de entrega, qualidade, o cara não vai, pô, quem faz uma compra de 100 mil unidades vai, é um cliente potencial, não posso me queimar, então eu vou mandar a minha melhor remessa, o meu melhor item, o meu melhor produto, vai o meu melhor alevino, não vai chegar morto, o índice de perda ali vai ser mínimo, porque eu quero cativar um cliente, uma cooperativa que me compra 100 mil alevinos. ou seja, as condições de, eu não sei se eu estou mencionando bem, alevino, pode fugir um pouquinho, tá pessoal? Estou dando um exemplo de escala, tá? Ou seja, vantagem de escala na compra. Olha que interessante e real. Isso faz parte do mundo real, do mundo dos negócios, tá? Não estou falando de solidariedade, estou falando de negócios agora, olha que interessante. Legal então? poder de negociação no ambiente de compra, fundamental para fazer bom negócio, uma boa compra com baixo custo, vai passar toda a espera da produção, vai passar todos os momentos da produção e da comercialização e vai me propiciar fazer uma boa venda. uma compra zoada, uma compra mal feita de material, vai incorrer em um produto ruim de qualidade, ruim de preço, com alto custo, porque tem perda, tem retrabalho, ou seja, uma boa compra feita numa escala interessante, de forma coletiva, traz vantagens do começo ao fim do processo de produção a partir da aquisição de insumos e matéria-prima até a venda do produto final. Faz sentido, né? Vantagens na produção, e aqui tem várias, troca de saberes para a produção, os macetes, as experiências de processo produtivo, o que produzir, o momento correto de produzir, qual que é o produto da época, qual que é o produto que vai... Pô, eu estou antevendo pela experiência, vamos conversar, vamos fazer uma reunião e ver qual que é estratégico para a nossa associação, a cooperativa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Pô, a maioria pensa o quê? Ah, nós achamos que esse ano é o ano do tomate. Esse ano vai ser o ano do tomate, mas por quê? Não, porque a gente juntou, pesquisou, deu uma olhada, e o cara que vai produzir laranja, pensa, será que laranja é boa? Será que a gente vai junto? Vamos diversificar para não correr risco? Vamos fazer meio a meio, metade tomate, vamos plantar cenoura também, vamos plantar mandioca, que é um produto mais do longo prazo, ou seja, você planeja a sua produção coletiva, diminui a chance de errar sozinho, a gente sabe a realidade do pequeno produtor, errou sozinho, não tem perdão, errou sozinho, uma, na segunda, você está ferrado. desculpa falar a palavra aqui, mas não tem outra definição, você está na sarjeta, então é muito complicado sozinho assumir o erro, assumir a perda, coletivamente atenua, amortiza, os outros colaboram, tem onde se pegar ali para o prejuízo não correr tão fortemente no indivíduo, então vantagem de troca de saberes, tecnologias sociais, pô, universidade, a cooperativa está junto com a professora Jane, com a professora Juliana, tem o Euclides, nosso amigo Euclides, extensioneiro, dá para ir mais vezes, dá para chamar, do que sozinho, ou seja, tem outras oportunidades de capacidade produtiva, de tecnologias sociais, tecnologias mesmo convencionais que podem ser acessadas mais barata, comprando coletivo, dá uma olhada ali, troca de saberes, construções de estruturas produtivas, galpão, galpão, máquinas, equipamentos, Oi, querida, você citou o Euclides, a gente tem um exemplo do biodigestor lá que foi realizado, foi, toda a comunidade participou, e é exatamente isso que você está falando, é um exemplo real lá do assentamento, assim, de ação coletiva que barateia, melhora o processo produtivo, quer dizer, você tem ganho de escala, e é ganho, estou falando de solidariedade, não, estou falando de economia, estou falando de ganho econômico, de recuo de dinheiro, de grana, olha que interessante, não é? Então, quer dizer, estrutura produtiva, a compra e aquisição, e utilização coletiva de máquina e equipamento, quanto custa a hora máquina, quanto custa a hora do trator, quanto custa a hora da colheitadeira, quanto custa a hora do pulverizador, do pivô de irrigação, exatamente, tem custo isso, sozinho, eu consigo trazer um trator, eu consigo trazer um pivô de irrigação, não consigo, em 3, 4, 5, 10, 20, numa associação cooperativa, pô, consigo, nem que não fique exclusivamente no meu lote, mas consegue circular, consegue transitar, aproveitar a produtividade da hora máquina, ganho de escala, dinheiro, menos custo, tô falando de solidariedade, não, tô falando de economia, tô falando de custo, olha que legal, tô mais na palavra do Antônio, do que pra minha palestra aqui, mas é isso que eu quero, essa junção que é importante a gente fazer, tá? Assistência técnica, a mesma coisa, pô, tem que parar, tem que parar um tecnista, pra ver aqui, dar uma olhada na produção, como é que tá, um agrônomo, né, chamar, o pessoal aí se formando, né, na agronomia, nos cursos de ciências agrárias, pô, é um espaço, mas eu vou pagar a hora do cara sozinho, eu não consigo, chamar o cara pra vir aqui, passar uns dois dias, pra ver a minha produção, ver o meu lote, ver o que tá acontecendo, ver a terra, ver o pH, medir como é que tá, a salubridade, como é que funciona, não consigo sozinho, pô, ativa a contratar, tá pra contratar um zootécnico, junto com o agronomista, um agrônomo, desculpa, e junto com um engenheiro florestal, ambiental, pra ver as condições ambientais, dá pra fazer um corpo ali, de profissionais contratados, utilizar melhor a hora deles, de trabalho, sugar a capacidade de trabalho, dos profissionais, e coletivamente ratear, dividir os custos, né, a prefeitura, às vezes, pode fazer isso pra cooperativa, você tem mais canal, você tem mais voz, você tem mais vez, com o poder público, a mesma coisa, eu vou chegar mais embaixo, mas eu vou adiantando, uma coisa é o produtor lá na porta do prefeito, na porta do vereador, e conversar com ele, vocês sabem do que eu tô falando, todo assentado sabe, uma coisa é você ir sozinho, bater na porta do político, pra falar de política pública, pra conversar, outra coisa é bater em 20, 30, o presidente da cooperativa, na sessão de vereadores, falar em nome da cooperativa, e pedir, entre aspas, exigir a participação do poder público, e uma melhor atenção, ou seja, até no trato com a coisa pública, com os agentes públicos, a ação coletiva, traz vantagens materiais, também, olha que interessante, tá, assistência técnica, crédito pra ampliação da estrutura, divisão das tarefas, olha que legal, às vezes, tem um cara que é bom de compra, que é bom de produção, o outro é melhor de venda, fala mais, é mais gaiteiro, é mais piadista, é mais falador, tem mais facilidade de comunicação, o outro companheiro é mais acanhado, mais tímido, mas é bom de produção, é bom de mexer na terra, é bom de fazer virar a horta, de fazer virar a produção, então, você vai dividindo tarefas com aqueles que tem mais especialidade, mais produtividade, então, o cara não precisa fazer tudo sozinho, e pro produtor é difícil, o dia é curto pro produtor rural, pro pequeno produtor rural, o dia é curto, 24 horas não basta, às vezes, são 12, 14 na lida, e não tem tempo, pra ver se a produção tá boa, como é que estão as técnicas, se tem alguma novidade de outro assentamento do Brasil, não dá tempo de ir num congresso, não dá tempo de vir assistir essa aula aqui, não dá tempo de vir aqui, é corrido, o dia é curto, sozinho é mais difícil, mesmo no campo da produção, em conjunto, a divisão de tarefas e de responsabilidades permite que as pessoas tragam as vantagens das suas capacidades individuais colocadas em proveito do coletivo, olha que barato, olha que interessante. o que você tá falando é muito salutar, né, na aula da semana passada, com o professor Antônio, a Ana pediu desculpas, porque na hora que ela estava toda preparada, já pra entrar, a vaca começou a criar, e ela é a única que ajuda o marido, e como ela entrou em trabalho de parto, ela não tinha como não ir ao curralo, então ela ficou das seis até as nove, ajudando, porque o bezerro estava com dificuldade pra nascer. E é isso aí que você tá dizendo, nasceu, tá vivo, tá tudo bem, e ela vive do leite, né, que ela é uma produtora, mas transforma o queijo, o doce, e leva pra feira, né, então, qual a importância disso que a pessoa fala? É a vivência deles, e ela falou, gravou, me passa o link, porque aí eu vou assistir. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui, né, fazendo esse trabalho da universidade, tão importante, mas que eles não têm essa disponibilidade, às vezes, como os 48 que estão aqui nos assistindo, né, a dificuldade deles é muito curto mesmo, por tanto de trabalho que eles têm. Realmente, é isso que a sua fala. Sozinho, o dia é mais curto. Conjunto, o dia pode ficar mais longo um pouquinho, pode alongar. Olha aqui, ó a provocação, hein? Ó a provocação. Vou colocar aqui, então, ó. Vontagens na venda, aqui é legal também, aqui é interessante, ó. Melhores condições de venda, monitoramento do mercado, quanto que tá o preço do ovo? Dia a dia, lá no mercadinho de bairro, onde eu vendo, quanto tá o preço do ovo no mercado, a cartela de ovo? De 30, tá 12, tá 13, tá 15, tá 16, principalmente hoje em dia, que os preços estão malucos, a gente não sabe nada. Nesse dia curto do pequeno produtor individual, ele não consegue monitorar, ele não consegue vender o seu produto, tendo como referência o preço do mercado. ele não tem acesso, ele não tem como controlar isso todo dia, não tem como, tudo bem, pode ficar na internet, que às vezes não pega bem, a rede é ruim, a antena tá longe, como é que ele vai monitorar, como é que ele vai ver, como é que ele vai ver dia a dia o preço da batata, o preço do tomate, o preço do feijão, o preço do frango, o quilo do queijo, o quilo da bebida láctea, o quilo da manteiga, subiu 20%, ficou 10 dias com 20% mais caro no mercado, e eu não tava nem sabendo. Eu vendi no preço antigo, né? O cara senta e chora. Tô falando figurado, mas ele senta e chora mesmo, de raiva, né? Chora de raiva. Eu não acredito, perdi essa informação, perdi essa oportunidade. Sozinho é difícil monitorar mercado, sozinho é difícil, né, alcançar mais mercado, pegar um ônibus lá da Queiroz, ir pra Campo Grande, ver os mercados que tem acessível, né, Campo Grande tem um milhão de habitantes, como é que tá, dourados, pô, será que dá pra ir ver o Paraná? Nosso produto chega no Paraná? O queijo chega no Paraná? Eu tenho logística pra isso? É rápido? Não vou perder produção? Como é que fica custo? Sozinho, eu diria, é impossível. Só se for o cara realmente que não dorme, 24 horas no ar, e olhe lá, sozinho é muito difícil, tem o lote pra cuidar, tem a família pra acompanhar, tem a educação dos filhos, tem que ter um monte de coisa, tem que namorar, tem que descansar, tem várias coisas no dia, sozinho é difícil, conjuntamente dá. Nessa divisão de tarefas que eu falei anteriormente, pode colocar um companheiro pra fazer essa busca, que, ó, companheiro, tira uma semana pra ir pra Campo Grande, pra ver como é que tá o mercado, como é que tá o preço, lá no mercadinho dos bairros, que a gente comercializa, que a gente quer chegar lá, a gente quer sair do, tentar pular o atravessador, que hoje a gente chama integrador, né, nada contra, cada um no seu quadrado, cada um tem seu lugar, mas tentar pular, tentar chegar direto no consumidor final, sozinho é difícil, em conjunto, é mais possível, não tô falando que é fácil, mas é mais viável, você tem uma estrutura, você tem uma força, você tem gente, você tem mais gente pra tá indo atrás, fazendo o que a gente chama de prospecção de cliente, né, então tem um companheiro que tem uma, tem mais facilidade de comunicação, tem uma formação legal, gosta da coisa, pode ser colocado pra fazer comercialização, né, sabe o valor do produto, então chega lá o intermediário, que a gente chama de integrador, hoje, atravessador, ó, eu vim aqui buscar o ovo, e o ovo tá, vou pagar oito, viu? ué, mas tô aqui online, ó, nos mercados aí de Campo Grande, tá 16 reais, 15 reais a cartela, como você vai me pagar oito? Não, é oito, não se esqueça, vai me pagar oito, você pega o celular? Mentira, né, você pega o celular e fala, Jão, não, não, não deu certo aqui, pode vir buscar as cartelas aqui, já tô com outro canal aqui de distribuição de venda, tudo bem? O cara, não, não, pelo amor de Deus, não, 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 tudo bem, tava brincando, ó, gente é amigo, ó, gente é amigo, ó, fez melhor negócio, conseguiu uma melhor distribuição do seu produto por informação, que sozinho, às vezes, não dá, coletivamente facilita, tá, você consegue canais de comunicação com o mercado, informação preciosa dos mercados regionais, dos mercados locais, né, de Ponta Porã, você consegue informação de como é que tá o mercado em Dourados, você consegue informação de como é que tá o mercado em Campo Grande, você consegue chegar em São Paulo, cara, é possível, né, eu tô falando com o maior assentamento da América Latina, né, afinal, né, então, tem que, tem que, tem que, tem que valorizar isso, né, então, conjuntamente, os canais de acesso ao comércio, eles são mais facilitados, ó, colocação de marcas no mercado, dá pra ter a marca da cooperativa, selos de produção, se for orgânica, produção monitorada, produção sustentável, todas essas modalidades que agregam valor no produto, é um selinho que dá um ou dois reais a mais, na unidade, na latinha, no vidro, de goiabada, entendeu, na, na, no quilo da linguiça, no quilo do, do requeijão, do requeijão campesino, no quilo do queijo, do queijo, do queijo popular, olha aqui, queijo do campo, queijo da roça, é um selinho que dá pra fazer, a feitura se menciona, passa no SAF, passa no CIF, no SIM, quer dizer, sozinho, quem tá aqui sozinho, produz sozinho, já ficou com dor de cabeça, de tanta coisa que eu falei, cara, sozinho é difícil, sozinho é mais trabalhoso, é sofrível, em conjunto, não, solidarizar essas etapas do processo de produção, da compra, de comercialização, é ser solidário, é dividir, dividir as tarefas, dividir, e depois dividir o ganho, não tô falando só da parte de trabalho, tem o ganho, um ou dois reais a mais, no quilo do ouro, na cartela de ovo, um e cinquenta a mais, no quilo do tomate, dois reais a mais, no vidro de compota, três reais a mais, no queijo ou bebida láctea, aí é legal, né, aí o olho brilha, aí o sangue feve, a gente precisa ter essas vantagens que a ação coletiva nos apresenta, pra gente poder provocar e pensar nela com realidade, com gosto, tá? E por fim, divisão das tarefas, como eu já falei, e por fim, as vantagens no acesso à política pública, de fornecimento de insumo, compras públicas, crédito diferenciado, PNAES, PAA, todos os programas federais que hoje estão em decadência, mas já já volta, ficar esperto pra isso, não depender só também dos programas, ter diversidade, ter comercialização, fornecer também pra prefeitura, ver os programas, fazer a horta, fazer a feira, ir direto com, tem cooperativa, você conhece, que faz o, vai na casa das pessoas, pega a Kombi, pega a van e vai distribuir, né, tem essa, tem essa, tem essa metodologia de negócio, de trabalho, olha que interessante, então você consegue acessar banco melhor, né, uma coisa é o cara bater lá na porta e chegar no gerente do banco, eu sou o Zé Carlos Fantini aqui, sou produtor e quero não sei o que, o cara, a gente sabe como é que é a atenção que se dá pro produtor individual, e se há um grupo de produtores, e se é uma cooperativa que o gerente vai no assentamento, ele quer abrir 30 contas, o vereador, quando você vai bater lá, você vai na cabine do vereador, com todo o respeito aos políticos, claro, mas uma coisa ele ia olhar uma pessoa, um voto, outra coisa ele ia olhar 30, 40 pessoas, 30, 40 votos, a conversa é outra, a conversa é outra, eu sei, por exemplo, que Itabarati tem uma baita presença na prefeitura, tem uma baita presença na Câmara, tem protagonismo na vida política da cidade, porque faz, faz por onde, se organizar melhor ainda, ter mais ação coletiva, mais cooperativa, mais associações, bate mais forte ainda, vai pro governo estadual, a conversa vai mudando de patamares, olha aqui, de degraus, né, olha que interessante, tá, tô falando muito rápido, pessoal, tá tranquilo, aqui eu sou empolgado, eu começo a falar, eu vou provocando, vou falando, a Jani me conhece, tá de boa, olha que eu vejo, olha que tô aqui, eu não paro, né, tá de boa, de buenas? Agora eu tenho uma dúvida, aproveitando que já te interrompi, eu gostaria de ver, professor, né, a diferença do cooperativismo, se o cooperativismo faz parte da economia solidária, ou a economia solidária faz parte do cooperativismo, e se existe diferença, qual é? É... É tudo junto e misturado, viu, Sheila? Tudo junto e misturado. Existe um cooperativismo, claro, existe várias modalidades de cooperativa, vou ser bem rapidinho, tem cooperativas que a gente chama de cooper gato, cooper fraude, porque são fraudulentas, são usadas para trazer pessoas para trabalhar que nem sabem que estão numa cooperativa, acham que estão numa empresa, e a cooperativa, ela não tem carteira assinada, o pessoal, esse cara é sócio, ele é dono do empreendimento, junto com os outros companheiros, junto com os outros cooperados, né, então tem muitas cooperativas que trazem pessoas de outros lugares para trabalhar em situação terrível, terrível, análogo à escravidão, a hora que acaba a produção, seis, sete meses, o cara vai embora, vai no banco pegar o fundo de garantia, auxílio, auxílio, desemprego, não tem nada, porque ele era um cooperado, então ele foi fraudado, então tem um histórico, tem lugares onde cooperativa é super mal vista, você fala de cooperativismo, os caras saem correndo, tem experiência de cooperativas que quebram, deixam uma cidade arrasada, cotia em São Paulo, que foi a maior cooperativa do Brasil, quebrou, você vai lá e fala de cooperativismo, o cara não quer nem conversar com você, tem um tabu, tem um trauma, tem as cooperativas, que são as cooperativas tradicionais, voltadas mais ao agronegócio, que tem o seu lugar, tem a sua, tem a sua, tem importância no mundo do cooperativismo, mas é mais voltado para grande empreendimento, tem uma distância muito grande entre o sócio, e a cooperativa, e a direção, tem essa divisão entre execução e gestão, tem esses mundos diferentes que se assemelham muito às empresas tradicionais, tem o seu lugar, mas o foco que eu sempre trabalhei é o cooperativismo popular, que não são grandes cooperativas, gigantes, mas que tem muito mais proximidade, tem muito mais voz e vez dos sócios, tem um grande problema nas cooperativas quando o cara é dono da cooperativa, a cooperativa do Zé Paulo, a cooperativa do Luiz Carlos, é complicado isso, já vou falar sobre isso, os desafios das cooperativas, desse adonamento, tem que ter pertencimento, as pessoas têm que sentir donas, interessadas por aquilo, pelo empreendimento, batalhar, ver como é que está, cobrar o presidente, cobrar o conselho, cobrar os companheiros, os trabalhadores, tem que ter gana, tem que ter, porque o negócio é teu, se der ruim, deu para você também, dá para todo mundo, mas dá para o produtor individual também, então muda, muda de figura, muda a chave um pouco, de se entender, o cara não é, eu não sou empregado, você tem responsabilidade no empreendimento, tá, então tem tudo a ver, as várias cooperativas, as várias associações, tem o mundo todo aí, girando em cima desse conceito de economia solidária, que é um conceito de conjugar ação coletiva, relações pessoais, relações fortes, afetivas também, que são o suporte para a boa realização da atividade econômica e produtiva, legal? Obrigado, obrigado, professor. Valeu. Voltando, tá aqui, tá aqui, fui. Vantagens, então, vantagens, 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 legal, né? Falar um pouquinho dentro desse rol de vantagens, de possibilidades das cooperativas, das associações, dos empreendimentos de economia solidária, que a gente chama, a presença desses empreendimentos, né? Então, a gente tem muitas vezes eles presentes do que a gente chama de cadeias produtivas mistas. Gente, só um instantinho. Oi, meu amor. Tô com uma coisa. Fala. É, tem quatro minutos, acho que tá, acho que três. Ixi, já a gente vai ver, já já, acho que não vai dar, mas a gente vai tentar, tá bom? Vai fazendo, você me avisa. quase. Gente, o meu filho tá aqui, ele veio passar o fim de semana comigo, eu tô aqui com ele, ele comigo. Tá bom, a gente vai lá, a gente vai na loja, loja virtual, desculpa, pessoal. Acontece. Cadeias produtivas mistas, formadas por cooperativas, associações, empresas privadas, então as cooperativas, associações, nos assentamentos, estão negociando com todo mundo o tempo todo. Então, tem uma hora que você tem o atravessador, o integrador, tem uma hora que você consegue chegar direto no dono do mercado, tem uma hora que você vai direto no consumidor final, nas feiras, nas eventos de venda de produtos, tem diferenças de poder pela maior capacidade econômica das empresas privadas, geralmente, ou seja, tem relação de monopólio, que o grande, ele que fala quanto paga, como paga, quando entrega, qualidade, e o produtor fica meio sem poder de fogo, de poder colocar suas condições para vender o seu produto, tem as cooperativas adotam muitas vezes, mecanismo de produção e organização do trabalho, parecido com empresa, é complicado, a cooperativa acaba, mesmo popular de assentamento, acaba virando uma empresa, tem o dono, tem o chefe, um manda, o outro tem que obedecer, então é meio, começa a ficar um pouco, um pouco contaminada as relações de solidariedade, as relações de igualdade, principalmente, as relações de integração, de participação, tem que tomar cuidado com essas relações perigosas que acabam acontecendo, regulação do mercado, fica muito na mão de um só mercado, de um só comprador, você acaba fazendo as coisas, você reza na cartilha dele, então tem que diversificar, tem que ver outras possibilidades e preferencialmente, preferencialmente, formar cadeias produtivas solidárias, o que é isso? São empreendimentos solidários, cooperativas, associações, que se relacionam entre si para fazer as trocas, buscam relações econômicas, dá uma olhadinha aqui no segundo tópico, buscam relações econômicas, sociais, que permitem ganhos a todos os participantes da cadeia, podem buscar relação entre empreendimentos solidários, formando elos complementares da produção, ou seja, porque o aceitamento do Tabarati pode ter uma pequena cooperativa de produção de leite, que só produz, só faz a produção de leite de produção primária, e depois uma cooperativa ou do próprio assentamento, ou do assentamento vizinho, faz o beneficiamento disso, faz a bebida láctea e manteiga e margarina. Uma terceira cooperativa, ou associação, faz a produção do queijo, se especializa nisso, e todos pagam o preço justo pela mercadoria, pela matéria-prima um do outro. E aí, os três juntos, num determinado momento, podem ir para a feira, os três, fazer a comercialização, ou seja, você tem a troca de trabalho, você tem a troca de matéria-prima, você tem a facilitação de trocas ali, facilitar, facilitar vindo do outro, não vai querer ganhar tanto do outro, porque todo mundo quer que todo mundo fique bem, para ter um negócio girando, ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro do outro. Então, você vai ter uma relação de solidariedade integrando uma cadeia produtiva, as cooperativas, ao invés de competir, as vendas, por que não faz uma feira, uma grande feira, com todos ali colocando o seu produto? Então, pega o pessoal, o pessoal produz. Isso pode estar relacionado com os arranjos produtivos locais também? Os APLs. Exatamente. Opa! Os APLs nascem, você vê a história dos APLs, a história dos clusters, a história, a gente chama da roda, os raios da roda, da bicicleta, nasce na Itália, lá na terceira Itália, na região da Emília-România, na segunda metade do século XX, pequenos produtores, cooperativa, eu tive a oportunidade de ir na Emília-România, fui num congresso lá de, da reitoria, uns anos atrás, que era sobre cooperativismo. É só cooperativismo, cara. Não tem ninguém falando de si só, sozinho, não, é cooperativa disso, cooperativa... Ou seja, é porque todos se amam e se abraçam, não tem problema? Não! Ainda mais italiano, né? Eu sei do que estou falando. O pau tora o tempo todo. Não! É porque tem vantagens históricas produtivas, tá? O APL, o cluster, tem essa noção da intercooperação. E por que as cooperativas, muitas vezes, competem e não cooperam entre si? Rivalizam? Criam animosidade uma com a outra, brigam uma com a outra. Isso é ineficiente. Ineficiente do ponto de vista da solidariedade e super ineficiente do ponto de vista da economia. Tá certo? E aí fica a questão aqui, como passar de uma economia popular, onde há isolamento sozinho, ou produtor isolado, ou pequena associação, ou pequena cooperativa, como passar disso para empreendimentos que atuam, né? Com os empreendimentos que atuam sozinhos, para uma solidariedade horizontal, dentro, por exemplo, do próprio assentamento, ou vertical, com outros assentamentos, com outros produtores. Como fazer isso? Como fazer? Essa é a pergunta. Como trazer essas vantagens da ação coletiva? Bombar. Se espraiar para mais lugares, mais pessoas, cooperativa, comprando de cooperativa, vendendo para cooperativa, e aí chegando até o consumidor final. Olha que interessante. Por que não pensar? Por que não pensar grande nesse sentido, tá? Aqui, ó. Isso aqui é a cadeia produtiva. Onde está a cooperativa? Está aqui no comecinho, na produção de matéria-prima? Está aqui no meio, na industrialização, operação produtiva? Está aqui no final, na comercialização? Então, onde está? O Itamaraty, as cooperativas do Itamaraty, estão aonde? Estão mais na matéria-prima, estão fazendo industrialização, agregação de valor, beneficiamento do produto, conseguem chegar no produtor final, no consumidor final? Conseguem integrar? Conseguem sair direto da produção de insumo e chegar de forma conjunta até o consumidor final? Onde vocês estão? Onde estão as cooperativas do Itamaraty, as associações? Dentro dessa ideia de cadeia produtiva, tá? E, por fim, tá? para a gente refletir. Claro que nem tudo são flores, né? Tem os desafios, como superar? Vou elencar um a um, eu duvido, duvido que os assentados que estão aqui, os produtores, não tenham já se deparado com um, dois ou todos esses problemas que estão aí na tela, tá? Vou falar rapidinho, problemas de relacionamento, confiança, confusão entre o pessoal e o profissional, amigo a amigo, mas trabalho a trabalho, amizade e negócios, não confundir, não exagerar no um no outro, problemas de liderança, de constituição, de presidência, conselhos, o presidente é o dono da cooperativa ou da associação, fica lá para sempre, então o cara faz 20 anos que é presidente da cooperativa, pô, ninguém poderia assumir para dar uma visão diferente, ninguém poderia rodar as cadeiras aí do conselho deliberativo, do conselho fiscal, pensar nisso aí, oxigenar, arejar um pouquinho com ideias novas e sair um pouquinho da detenção única e exclusiva do poder, a rotatividade e alternância faz bem em toda a democracia. Problemas de crédito, acesso à matéria-prima, insumos, aquisição de máquinas, equipamentos, como superar isso? Problemas de dedicação individual para o empreendimento, para a cooperativa, para a associação, uma faz mais, o outro faz menos, um deita nas cordas, o outro vai trabalhar 12 horas, o outro trabalha 4, não aparece, dá um migué, não vai hoje, não sei o que, não estava bem, falta dois dias na semana, não quer assumir determinada atividade, não quer abraçar determinada função, como fazer? Como negociar isso? Problemas com a divisão de tarefas, quem faz o que, quando, como, com eficiência, os cobrados podem exigir, cobrar um dos outros, que estejam presentes, que estejam atentos, que estejam interessados, é importante, isso é um negócio, porque se o outro mandar mal, vai vir no meu também, eu vou me dar mal também, então, o ganho é coletivo, e o prejuízo também é, isso que pega, ganha junto, mas perde junto também, se uma laranja ali, estragada, começa a atrapalhar tudo, todo mundo sai perdendo, é ganha, ganha, mas tem perde, perde também, tá? Problemas com a divisão da tarefa, e problemas com a comercialização, atividade externa, é preciso ter perfil, e preparo para atuar na comercialização, que é um ponto muito delicado, que as cooperativas, as associações, os assentamentos como um todo, caem na mão do atravessador, caem na mão do integrador, não consegue ter fôlego para chegar no consumidor final, não consegue ter essas habilidades, essa atenção com a comercialização, que é onde fecha o valor, é onde é a cereja do bolo, é o finalzinho do processo, de produção, e muitas vezes comercializou e vendeu mal, perde tudo, se levar um calote, perde tudo, tem cooperativa que quebra, tem a sensação que quebra, tem assentado que vai embora do lote, porque quebrou, porque levou tombo, então muito cuidado nesse processo, tem que ser extremamente cuidadoso, profissional e atento, na hora da comercialização, na hora de fazer o teu produto, recompensar todo o teu trabalho, trabalhou de sol a sol, ficou lá, tomou chuva, correu risco, de perder dinheiro, de perder a produção, conseguiu produzir, conseguiu beneficiar, chegou na hora de comercializar, ou seja, a hora de festejar, o retorno de todo esse investimento, de todo esse esforço, escorre pelas mãos, cai no chão, e vem frustração e arrependimento de ter feito tudo o que fez, então fugir disso, de forma coletiva, de forma protegida, dentro de um corpo de pessoas, de trabalhadores, de assentados, de sócios, de cooperativa, de membros de uma associação, é uma das maneiras de te proteger, e conseguir chegar mais longe, ao invés de sozinho, caminhar conjuntamente, até uma distância mais legal, até ambientes mais, de mercado mais interessantes, e trazer a riqueza do teu trabalho na mão do trabalhador, que infelizmente divide a sociedade de que quem trabalha não ganha, e quem ganha não trabalha, fugir disso, tá pessoal, inverter essa lógica. Fico por aqui, tá, nessa minha apresentação, vou sair dos slides, e volto aqui para a sala virtual, e vamos conversar. Legal? Caio, tem uma pergunta do professor Ijean, eu falo que é professor, Ijean está, doutorado, Ijean é um professor, né, gente, eu posso chamar assim, né, Ijean, nosso amigo que está aqui, que eu acho que só para arrematar a sua fala, e juntar a sua perspectiva, ele diz assim, a Sociedade de Mulheres da Glenda de Santa Terezinha, conseguiram o selo Arte do Ministério da Agricultura, e também fizeram uma apresentação no evento da ONU de Mulheres, uma conquista extraordinária para o campesionato, e em especial, as mulheres do campo. Então, lhe gostaria que você falasse sobre a importância e as vantagens do empreendedorismo social, econômico, feminino, no Brasil. acho que amarra a sua fala aí com a pergunta dele. Bom, são as minhas queridas amigas da Santa Terezinha, da Conquista, né, que tem a compota e a goiabada e as geleias mais gostosas do MS. Estou brincando, se alguém faz um tamaratismo, deve ser deliciosas também, mas a delas é maravilhosa, conheço elas da universidade, conheço elas da feira, lá da, do parque infantil, né, conheço o trabalho delas, o esforço, temos no Facebook, a gente conversa de vez em quando, seja um trabalho maravilhoso, tá, e elas são muito, muito ativas, muito ativas. Então, a economia solidária, ela também é conhecida como a economia das mulheres, olha que interessante, tá, por quê? Por conta dessa, dessa facilidade histórica, cultural, né, e vou falar isso muito para o bem, e talvez de, 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 de identidade mesmo das mulheres com a ação coletiva, com a solidariedade, né, com, com o cuidado um com o outro, com o cuidado ao próximo, com a noção de que conjuntamente é mais fácil, então, vem justamente do, da composição das mulheres, da sua luta pelos seus direitos, né, pela, pela igualdade na sociedade, essa luta pela igualdade histórica, se, se, se cai, cai, cai bonito no ambiente da economia solidária, né, então, não raro, tem empreendimentos de, eu falei aqui, grupos de mulheres, os assentamentos, os grupos de mulheres são, empoderados, são atuantes, são, produzem, geram riqueza, conseguem autonomia financeira para as mulheres, e não vamos ser ingênuos, a gente sabe o ambiente patriarcal que a gente vive, a gente sabe o ambiente machista que a gente vive, na cidade e no campo, então, a renda das mulheres, a liberdade econômica, a autonomia econômica, que muitas vezes dá problema, dentro de casa, dá problema no núcleo familiar, a gente não pode fugir dessa questão, tá, mas é uma busca, é uma conquista, aí falando do nome da, do assentamento do produto que elas fazem, é uma conquista que é da história da economia solidária, viu, Jane, viu, Jean, meu amigo Jean, é da história da economia solidária. Jean escreveu aqui o nome, é agroindústria, doce e conquista, olha o nome. Doce e conquista, é, é doce e é gostoso, é maravilhoso, quem tiver oportunidade, está aqui a propaganda feita, mas e o Jane Jean, é da história do movimento de economia solidária, o protagonismo das mulheres, o protagonismo dos grupos de mulheres, o seu protagonismo, nas direções de cooperativas das suas ações, o seu protagonismo na comercialização, pelo preparo, pela sagacidade, pela delicadeza, no bom sentido da palavra, de entender os momentos menos agressivos, de um momento de negócio, momento de negócio não é um momento, é um momento difícil, que tem que ter parcimônia, então, tem um preparo das mulheres que participam de grupos coletivos, muito interessante, para esses desafios que eu coloquei agora há pouco no último slide, tem protagonismo, tem lugar, elas conquistam cada vez mais, tem as dificuldades, tem os problemas, tem as interrupções, mas que são desafios, que a sociedade como um todo se coloca, e na economia solidária também, mas a colocação das mulheres, especialmente dentro dos empreendimentos cooperativos, para as associações e grupos, é fenomenal. A gente tem aqui uma colocação, que a Gil Drusa quer falar, é isso? Se você quiser abrir seu microfone, pode falar. Boa noite a todas e a todos, professora Jani, professora Sheila, professor Caio, eu sou aqui do curso de desenvolvimento rural e segurança alimentar, da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, e, escutando a colocação do professor Caio, são duas questões, da importância de alguns conflitos dentro das cooperativas, uma importância vai até para a questão dos insumos, como o senhor falou, da questão da psicultura, eu tirei no final de dezembro o fórum, o produtores aqui de Cidade do Leste e da Argentina, aqui do lado, e de Misiones. Uma das questões que o senhor está falando, da colocação do poder de compra, dos insumos e tudo, é uma questão para vocês saberem, até uma reportação que estou fazendo para vocês, que a gente teve uma fala de um coordenador de uma cooperativa, que é da Cidade de Triunfo, no Alto Paraná. São 400 cooperativados, professor, esses 400 cooperativados, eles utilizam de 70% a 80% das sementes que são importadas no Brasil, da China e do Japão. Com as fronteiras fechadas, eles não têm acesso mais a essas sementes e tudo que foi gasto, como o senhor falou, pivô central, irrigação, etc., foi prejudicado de uma forma gigantesca. E o que eles fizeram, os cooperativados? Eles passaram a consumir e a comercializar os produtos que não são de exportação e tal, nas próprias feiras locais de todo o Paraguai. Então, entre eles, eles entraram num acordo que como vamos obter renda, gente? Como que a gente vai sair dessa sem semente? Vamos comprar um dos outros. Vamos fazer o que eles chamam de bolsão. São as grandes bolsas com produto que tem local. O produto local, então, eles entregam aí nas casas, eles estão entrando com a questão da internet, que é uma outra tecnologia no meio rural, e eles estão conseguindo sobreviver com o consumo interno. E a outra questão, o que é um pouco prejudicial, é que eu passo, não vou falar quais são as cooperativas, que é como o mercado demanda para as cooperativas. Por exemplo, se um produto está em alta, muitos cooperativados deixam de produzir uma variedade e passam a produzir X, porque o mercado está pedindo. De uns dois anos para cá, a piscicultura entrou muito forte aqui em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Então, porque as escolas também, pelo PAA e tal, começaram a consumir, muitos produtores pararam de produzir cebolinha, olerículas, que passaram a produzir peixe. O que acontece? Com preço, cai. Depois eles passaram, a demanda é morango. Aí eles passam de... Então, há uma competição entre eles que eles falam, nossa, você só produzia olerícula, você só produzia peixe. Agora, quem está produzindo olerícula produz peixe. Quando cai o peixe, produz olerícula. Então, esse conflito é abaixo do preço. Então, é interessante como que é essa dinâmica dentro da cooperativa. Muito obrigado pela fala de todos. Oi, Gil. Tudo bem? Obrigado. E o colega da Unila estar aqui com a gente que é muito legal a gente trabalhar com, tendo esses ambientes aqui, outras experiências, experiências de fronteira também, de universo, de fronteira, de culturas, de produção diferentes e de alternativas diferentes também. Vou fazer só um registro aqui para todo mundo que está aqui presente. Essa minha fala é sobre um mundo que talvez não vivenciemos mais. Tudo que eu falei até agora é essa realidade. No contexto de pandemia e talvez no contexto, espero, que pós-pandemia, o mais breve possível, pós-pesadelo, pós-pesadelos, no plural, que a gente consiga retomar a produção, a autonomia, mas com certeza o aprendizado que vai ficar dessas novas alternativas de conjunto, né, Gil, como você bem colocou, quatrocentos cooperados é uma coisa, o cara sozinho não sabe para onde correr, não tem para onde correr, é desesperador. Conjuntamente, você tem alternativas. Eu trabalhei durante o meu pós-doutorado acompanhando por a distensão na área da Quá e interior de São Paulo de hortas comunitárias. Veio a pandemia, acabou a questão comunitária, não tem mais como ter a produção coletiva. As pessoas foram produzir com tecnologia social dentro dos seus quintais. ou seja, a horta continua, a noção de comunidade muda. É uma tecnologia social também de adequação para manter a segurança alimentar. Então, o que você relatou aqui, por exemplo, é uma nova tecnologia social de gestão de modalidade de fornecimento de insumos, de gestão de cadeia internalizada, produtiva. Então, a gente tem que estar atento a isso e estar mapeando, a gente da universidade, a gente é sagaz nisso, é o nosso papel fazer isso, estar mapeando esses, essas, esses, puro do gato que os produtores dão, muitas vezes por emergência, mas que criam novas técnicas, novas premissas, que a gente é muito acostumado com tecnologia e tal, no ambiente da produção, no ambiente técnico, produtivo. Mas a gestão é uma tecnologia social, uma tecnologia tremenda e que é aperfeiçoada. Existe só o mundo da empresa tradicional, do organograma, da administração científica, não tem outra, tem uma construção nova, a gente pode estar aprendizando, tendo um aprendizado nisso, os assentamentos, as cooperativas populares vão dar o seu jeito aí nessa pandemia para criar, para ser versátil, para ser, para dançar conforme a música, infelizmente, tá? E voltando a toda a questão, dançar conforme a música com o mercado é um perigo que se tem, como você falou, você fica sempre a reboque do mercado, tá certo? O mercado geralmente coordenado, quem chama de mercado? Devem ser os compradores, devem ser supermercado, devem ser redes, desvarejistas, que acabam delegando o que é perigoso, o que é produzir, como produzir, quando produzir, e a tônica da organização, do trabalho, essa coisa da horizontalização, da autogestão, muitas vezes cai por terra, porque você tem que trabalhar oito, dez, doze horas por dia, e aí acabou conversa, acabou assembleia, acabou coletivos de entender, de negociar, de fazer decisão democrática, você vira o quê? Reprodução de uma empresa convencional e morre o espírito cooperativo a partir daí. Esse é outro perigo, pode ter retorno econômico? Pode, mas você perde a autonomia, você perde a cooperação, então tem que ter um, tem que ter uma, uma tática aí para entender os momentos e não ficar refém desse tipo de mecanismo, tá? Caio, temos a, o Adenildo, que quer falar? Adenildo? O que é que está com a vida? Boa noite a todos, boa noite, professor Caio, só uma, quando falou das APLs aí, né, opa, o garoto, é isso aí, tudo em família, momento bom, quando falou das APLs, minha internet deu uma, uma falha, eu não peguei a colocação direito, mas a pergunta é o seguinte, ela seria um, um fomento para a questão do, da economia solidária, nas associações, nas cooperativas, e pegando um gancho aqui que foi colocado sobre a questão das mulheres, hoje, nas associações em si, né, principalmente quando a gente fala em compra de mercado institucional, que eu trabalho em assentamentos, moro na região onde tem o maior número de assentamentos de ordem regional, que é no Pontal do Paranapanema, são 6 mil famílias e atendo 130 famílias, né, então, quando a gente vai fazer projetos institucionais, ele simplesmente é a valorização da mulher, quando vem a lista lá dos órgãos, vem, ó, a associação que é 100% mulher tem uma pontuação, isso gera até a questão do patriarcal, fica os homens agora, o pagamento vai sair no nome das mulheres, eu não vou receber nada, a gente tem que nortear esse conflito, tem que apaziguar essa coisa, né, mas é é uma valorização, né, porque, como diz Paul Sing no final da colocação dele, que é o desenvolvimento do ser humano, né, é o final da colocação dele para a economia solidária, então, a minha pergunta mesmo é nas APLs, ela é um fomento, no caso, aqui a gente tem APLs em, na região de, é de, de Olambra, né, que é de flores, tem de franca, de calçados, na parte de adulto, tem biriguide, calçados infantis, são várias APLs, mas, e na questão dos assentamentos em si, ela é uma forma de fomentar essas associações, as cooperativas da agricultura familiar? Adenildo, obrigado pela, pela tua fala, pela tua participação, né, um abraço, eu tive a oportunidade de conhecer os assentamentos do Pontal do Paranapé, né, há anos atrás, tive com o professor Norder, da UEL, da UFSCar, o pessoal da UFSCar que eu trabalhei, professor Farid Eide, passamos um tempo lá, desenvolvemos um projeto lá, fui conhecer Euclid da Cunha, passei dias gostosos, faz alguns anos já, mas foi, foi muito proveitoso, e vocês são, né, dentro do Estado de São Paulo, por exemplo, é o, os modelos, né, de desenvolvimento de assentamentos, começa por lá, né, vou falar rapidinho duas questões, né, os APLs, né, o arranjo produtivo local, no conceito do APL, né, como sinergia, né, de possibilidades de produção, isso nasce lá, a ideia vem lá da Itália, né, de localidades, de experiências produtivas, de conhecimento pessoal, de produtos diferenciados, com aquele toque regional, com o conhecimento de mão de obra especializado, ou seja, são produtos customizados, que a gente costuma dizer, né, produtos específicos, né, bem, bem, bastante únicos ali de uma região, por isso que a gente está com o APL de Franca Calçadista, Jaú Calçadista, né, Americana Teste, então a gente tem alguns APLs, que claro, se você pensa em desenvolvimento, arranjo produtivo local, você pensa no desenvolvimento local, e aí o problema é que os APLs são confundidos com as, com os grandes conglomerados industriais, que acabam chegando nas regiões, ou adquirindo empresas, e fazendo, fazendo grandes, grandes indústrias e tal, que deixa um pouquinho de ser produtivo local, e passa a ser produtivo nacional, quando não internacional, então a noção de APL que a gente tem, é aquilo que as prefeituras trabalham, desenvolver os bairros, desenvolver pequenos distritos industriais, fornecer estrutura, e por que não os assentamentos, as cooperativas, não podem participar dessa discussão, não podem participar desse nicho de mercado, com a produção especializada, né, e aí eu estou falando do passo 2, que é sair da produção primária, que ela é importante para a subsistência, é importante para o autoconsumo, ela é importante para algum excedente econômico primário, né, mas a agroindustrialização também é um, é um foco de, não pode ser desconsiderado, de agregação de valor no produto, ou seja, por que que em vez de eu fazer, de eu fazer o frango, né, e abater o frango e vender ele abatido, eu não posso, dentro de um arranjo produtivo, com outros atores da cidade, com máquinas e equipamentos, formando uma cooperativa, trabalhando com outra, ou empresa privada, ou cooperativa, fazer um arranjo ali de produção, para desenvolver uma região, por exemplo, a gente tem experiência, tem um livro interessante das redes e APLs, no oeste catarinense, a experiência da produção de suínos lá, né, hoje nós temos as grandes empresas, Chapecó, aquela região, mas elas nascem com os APLs, elas nascem com as redes de assentamentos, depois vira, claro, grandes empresas, mas tem esse nascedor, eu acho que os assentamentos da economia solidária, podem se comunicar, dentro dessa sua lógica, de local, de trocar saberes, de trocar vantagens competitivas ali dentro, levar, vender o seu produto para outra região, ser uma referência, tenho certeza, não tenho conhecimento, mas tenho certeza que o Otamaraty, tem produtos que são sua referência, tem itens que, esse aqui é o queijo do Itamaraty, então quer dizer, pô, por que não adensar essa produção, não ficar dependente, mas por que não adensar, por que não aumentar, por que não aumentar a escala, né, e olha, vocês, por exemplo, do Pontal, que tem uma experiência de mais de 30 anos de assentamento, tem que trocar saber, cara, tem que trocar experiência, a gente compra, às vezes, a experiência do outro, e não compra do próprio assentado, né, parece santo de casa, não faz milagre, né, então tem que cortar isso, e fazer essa rede de, de integração, de troca de, de, de conhecimentos produtivos, de canais de distribuição, ó, vamos juntos chegar num, vocês têm Presidente Prudente, lá, que é uma grande cidade, tem um doorte do Paraná, como que a gente pode orquestrar, ó, eu tô num assentamento que é longe, tem um produto de excelência, mas não consigo chegar, vamos trazer essa produção, vamos, vamos, vamos agregar valor, vamos fazer uma pequena planta industrial, aqui, cooperado, uma cooperativa de segundo grau, que pega a produção de pequenas cooperativas, se juntam, e faz uma cooperativa de beneficiamento, ou uma cooperativa central de distribuição, o MST tem experiência, de larga disso, de cooperativas de segundo grau, que é a intercooperação, então, já estamos falando, ó, de pensar lá na frente, ó, o que é bom, né, o céu é o limite, a gente tem que pensar, pensar grande, tá, em termos de, de, de agregação das forças produtivas, dos trabalhos das pessoas, tá, tem que fazer sentido, e tem que fazer riqueza. Ah, eu deixo aqui o meu, muito obrigado, mesmo, de coração, pelo seu aceite, por sua fala, pela sua motivação sobre o assunto, nós temos acadêmicos de administração, de engenharia, engenharia agrícola, do, do nosso, da nossa universidade, de outras universidades, temos produtores, professores que tiveram aqui conosco, né, agronomia, Viviana, muito bem, nós, então, temos aqui, professora Paula, que deixou um forte abraço para você, mas sempre que saí para uma reunião, professor Régio, professor Antônio, Alexandre, o Ijean, que é um professor, sim, Ijean, né, e tivemos aqui, participações muito importantes, dos nossos acadêmicos, dos nossos queridos, que aceitaram o nosso, convite. Agronegócio, Jânio, Adenildo, muito obrigado, licenciatura, educação no campo, olha que legal, muito bom, né, saber que vocês estão entendendo a importância de todos nós nesse sistema, não é tão simples, como o professor Caio disse aqui, aqui, mas é importante esse, essa junção de várias mãos para continuar fazendo a extensão no local que precisa de todos nós. A nossa segunda etapa, após essa, Caio, é fazer o trabalho em loco, dentro da medida do possível, porque eles estão precisando disso no assentamento, mas a pandemia ainda não nos permite essa visita, esse dia de campo, mas, dentro de breve, todos vocês serão convidados, se Deus quiser, estar juntos. Medicina Veterinária, muito bem, bom, todos vocês aqui presentes. eu volto a palavra à professora Sheila, peço mil desculpas, mas a minha aula começa às 19h30, eu saio daqui para uma aula, né, de produção, e deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Jane, quero agradecer também para o professor Caio, tenho um carinho muito grande pelo professor Caio, porque ele me recebeu quando eu cheguei na UFGD, fui lá assinar o papel, na cerimônia de recepção aos que estavam chegando, os professores novatos, e eu estava lá e o professor me recebeu, então, tenho um carinho muito grande. Muito obrigada, professor, muito obrigada novamente a todos os presentes, e eu quero deixar aqui o convite, né, da nossa terceira etapa, inclusive o professor Caio, se puder estar com a gente também, vai ser uma honra, todos vocês, né, o Gil, lá da Unila, convido o pessoal lá, Gil, se quiser depois pegar nosso WhatsApp, o pessoal aí também que quiser convidar os grupos, né, igual o Ademildo também, que está lá em Pontal Paranapanema, convidar os produtores, vamos fazer como o professor Caio falou, né, se fortalecer, trocar experiência, isso é tão valioso, isso é tão magnífico, né, uma grande oportunidade. Então, o nosso próximo encontro vai ser com o professor Régio, não sei se o professor está aqui na sala, acho que ele estava, mas não sei se ele está ainda, mas o professor Régio Márcio Toesca Gimenez, ele vai estar falando sobre a importância da organização e planejamento financeiro no agronegócio. Então, olha só que tema muito pesado, denso, muito aprendizado. Então, a gente deixa o convite para o dia 8 de abril, o mesmo horário, as 18 horas do Mato Grosso do Sul, né, do MS, então, todos que puderem participar, venham com a gente para mais essa aventura de aprendizado, troca de experiência, e a gente vai enviar e-mail, provavelmente a turma vai mandar para vocês todos que estiveram presente, né, hoje, fazendo esse convite, então, estendam esse convite, por favor, para os seus conhecidos, para os assentados, para colegas de, da universidade, enfim, vamos divulgar esse trabalho, e se Deus quiser, logo a gente vai poder fazer esse trabalho, como a professora disse, né, em loco, vai ser muito bom também. Então, é isso, pessoal, não sei se o professor Caio quer falar mais alguma coisa, professor, para finalizar, a vontade. Agradecer de novo, Jane, Sheila, toda a equipe, tá? Eu lembro da sua posse, né, é legal, né? Para contar o segredo para você, a parte mais gostosa do trabalho do proletor, era da posse para quem chegar. Ah, deve ser, é muito bonita, muito legal. É uma alegria, é uma alegria, mas que bom é que você, agora, eu, a Jane, dentro da universidade, estamos fazendo essas atividades, é contribuindo um pouquinho do nosso tempo, mas que é tão importante, né, a gente não, a gente não tem a dimensão, né, do que que é essa troca de ideias, do que essas conversas, modificam a realidade das pessoas, a nossa própria, então, o conhecimento, ele é, ele é colocado, vai e não tem volta, né, é uma, é igual a luz, vai para o infinito, então, obrigado por me, gratidão por me convidar a participar desse momento, espero estar presente em outras oportunidades, sempre que possível, tá? Parabéns de novo para vocês, parabéns para os presentes, para os produtores, né, que a gente consiga, juntos, solidários, né, fraternos e com o companheirismo atravessar esse momento difícil que vivenciamos hoje e chegar num momento vindouro aí de satisfação pessoal, solidária e material também, que a gente merece, né, obrigado a todos vocês. Obrigada, professor, fica aí a sua última frase, né, solidariedade, né, como você falou, autonomia e cooperação, que a gente possa aprender juntos sempre. Obrigada, pessoal, boa noite a todos, a lista, o Lucas enviou aqui, a lista de presença, né, para que vocês possam registrar aí as horas e tudo mais, para o certificado ou o comprovante, né, das horas que vão ser enviados futuramente. Tá bom, galera? Muito obrigada, boa noite, boa noite, professor.